De uma praça vermelha deserta, numa Moscova em confinamento até 31 de maio, pelo menos, Vladimir Putin quer passar uma parada militar à medida dos 75 anos da vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. O dia anunciado é 24 de junho, embora na verdade a data histórica reporta ao dia 9 de maio. Na altura, o contexto sanitário não permitiu as celebrações que no ano passado juntaram meio milhão de pessoas na capital russa. Agora o presidente declara que o número de contágios da Covid-19 está a estabilizar e que é preciso honrar, aquele que é, nas suas palavras, o feriado mais valioso que a Rússia tem. Recorde-se que no início de maio, Putin depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido em Moscovo. A cidade, que implementam medidas como a emissão de códigos de barras para cada deslocação privada, continua a ser o epicentro de uma crise sanitária com mais de 362 mil contágios, 3.800 mortes e quase 9 mil novos casos no espaço de um dia.